A gente tá agora vivendo aqui numa night normal E a gente tá tocando, não sei nem se isso funciona de verdade E vamos vivenciar um pouquinho como é que é a rotina do Alok Como é que ele vive, né? Como é que é uma segunda tarde É pra tocar? Sim, sim Nossa, isso é legal Caramba, eu me amarro nesse DJ, vou falar com ele Você toca muito Você é top, você é demais Onde que é o banheiro? Onde que é o banheiro? Onde que é o banheiro? Toca, Raúlge Qual que é a senha do Wi-Fi? Qual que é a senha do Wi-Fi aqui? Gente, demais É só do EKG Beleza? Essa música é minha Porra, então não pera Essa água é sua? Cara Essa água é sua? Essa água é sua? Pode tomar Deixa eu te falar Se eu for daqui não fazer o que? Toca a samba Samba Agora a Maria tá pedindo pra você botar um samba Olha o samba aí Tá bom o samba Cara, eu tô com... Eu tô com... Uouuuh O que que cês é esse passo aqui? Eu não consigo parar É muita felicidade, porra A banda do meu primo Põe aí a banda dele Vocês falaram Eu tenho um projeto Cara, você é tão atencioso Toca no casamento do meu pai Aí devolve meu Wi-Fi Meu, meu, meu pendrive Cara, eu vou ser muito atencioso Parece que a festa parou 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 Você toca sempre? Sempre Gracinha Gente Gente Eu vou fechar a porta da boate Gente, acabou a festa Você já tá tocando? Não, nem se você quiser apertar até um Você sabe que quando eu estive tocando Eu pensei Caramba Vai ser fácil conquistar essa gata E eu vi Nesse coraçãozinho louco Quer que eu diminua o ar? Ah, então tá A gente se vê depois Valeu Ah, obrigada Infelizmente não deu